Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma live no canal Isaac Lobato. É o seguinte, uma frase de Nelson Mandela foi usada pela deputada federal Flor de Lis em um dia que é celebrado a consciência negra, ou o dia da consciência negra. Mas o que você não sabe é que a deputada usa a frase aonde um trecho diz uma pessoa que é ensinada a odiar, ela também pode ser ensinada a amar. E isso gerou uma série de mensagens no Facebook da deputada federal Flor de Lis. Vale lembrar que a deputada vive um momento de rejeição em todos os níveis nas redes sociais. A gente sabe que existe um grupo que apoia, existe muita pessoa que apoia, mas a grande maioria das pessoas, tudo que a deputada federal Flor de Lis posta às pessoas a reação é imediata. E é isso que eu quero conversar com você aqui agora sobre a postagem que Flor de Lis fez em relação ao dia da consciência negra. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Isaac Lobato. Fique à vontade para comentar, para se inscrever, ativa aí o sininho das notificações, tem um botãozinho aqui, ó, seja membro, aonde você patrocina, ajuda o meu canal e ainda fica muito bem informado. Se você puder também estar cooperando e ajudando o meu trabalho, segue para você aqui a nossa conta poupança na Caixa Econômica para você estar apoiando o meu canal, diretamente o meu canal, tá bom? Então, tem o Super Chat, Super Stickers, fica à vontade, pessoal. Bora para a notícia? É o seguinte, todo mundo sabe que no dia de ontem, sexta-feira, em muitos lugares do Brasil, foi colocado como ponto facultativo. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, foi colocado como ponto facultativo porque o governador do estado, João Dória, já tinha adiantado esse feriado. Logo lá atrás, quando deu o início da pandemia, que fechou tudo, travou tudo no estado, ele já tinha adiantado. Então, entrou, para não passar partido, entrou como ponto facultativo aqui no estado de São Paulo. Eu não sei se no seu estado foi também exatamente igual aqui. E aí, a deputada federal, Flor de Viz, ela fez uma postagem, assim como ela faz em todas as datas, como o dia da bandeira e outras coisas, ela fez exatamente o dia da consciência negra. Vale lembrar que o dia da consciência negra, marcada também por aquele episódio que aconteceu na quinta-feira, naquele hipermercado do Carrefour, lá no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre, aonde um homem negro foi espancado, tá, por um segurança e um policial lá dentro do mercado. Por conta de uma funcionária que diz que sofreu ou se sentiu ameaçada, achando que o cliente iria bater na mesa. Então, vamos lá. Hoje é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, data que foi criada em 2003, e é feriada em cerca de mil cidades em todo o país, inclusive no Rio de Janeiro. A data de hoje foi escolhida para coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou contra a escravidão, e ela nos traz a reflexão sobre o racismo e a realidade das pessoas negras na nossa sociedade, que ainda sofrem com a discriminação e o preconceito. Enfrentar o racismo é um dever de todos nós. Abre aspas para as falas de Nelson Mandela, usado por Flor de Lis, na postagem no portal ou no site dela, aqui na página dela, no Facebook. Então, vamos lá. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem ou ainda pela religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Fecha aspas. Essa é a frase usada por Nelson Mandela. Todo mundo sabe que Nelson Mandela também foi um dos grandes combatentes, não só do racismo, do apartheid, mas de muitas outras coisas, e muitos outros movimentos que acometeram o povo africano. Agora, olha a reação do pessoal. Eu vou ler algumas mensagens do Facebook da mesma. Olha algumas reações. Flor de Lis, você está fazendo muita postagem. Fica quieta. Deixa primeiro resolver essa questão de assassinato, que a justiça, de acordo com as provas que tem, estão te julgando e processando. Moça, você está muito tranquila mediante esse ocorrido cruel que aconteceu na tua casa. Vocês entenderam isso aqui? A pessoa pediu para Flor de Lis ficar em silêncio. Outra. Outra aqui, tá? Infelizmente, só aprenderam a odiar. Desconhecem o amor e só ouviram falar do amor. Outra aqui. Quando será o dia da consciência pesada? Quando será o dia da consciência pesada? Tem outra aqui. Tem outra aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui. Aqui mais uma. Achei aqui mais uma para vocês. Para vocês aqui, ó. Se eu for das trevas, a primeira que boicotaria na brasa seria você. E comer mal passada. Tem outra aqui. Enquanto houver foro privilegiado, não haverá justiça. Tudo isso daqui, tudo isso daqui, são mensagens da própria Flor, voltada para a própria Flor de Lis, tá? Se manca, mulher. Já deu o que tinha que dar. Sem chance mais. Não adianta mimimi. Tem mais aqui, gente. Tem mais aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Inacreditável ver você agir como se nada estivesse acontecendo. Pá, 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 pá. Como você disse que foi, 30 tiros. Passada. Deixe o zumbi de Palmares fora disso, por favor. Por favor. Tem outros aqui, gente. Tem outros aqui. Se a gente for olhar, se a gente for olhar, Flor, sua tornozeleira toca louvor? Isso aqui é uma outra brincadeira que fizeram usando, usando, no caso, respondendo a postagem da deputada federal, Flor de Lis. Tem mais outras aqui. Gente, são inúmeras. Inúmeras. Quando será que vai ser celebrada a sua prisão? Será que você vai demorar muito para você pagar pelo que fez? para você ver uma postagem que a deputada federal, Flor de Lis, fez em relação ao dia da consciência negra e olha a reação do pessoal só em ver as postagens da deputada. E aí eu pergunto, isso é no Facebook dela, e aí eu pergunto para vocês, vocês acham que ainda, como a própria Flor de Lis, isso que é uma minoria? Será que é uma minoria? Porque a gente vê é um número gigantesco de comentários de pessoas rejeitando tudo que a deputada posta. Mas eu deixo para vocês comentarem, pessoal. Tem outras aqui, tem inúmeras aqui. Mas eu deixo para vocês comentarem. E aí, será que a questão de aprender usando a frase de Nelson Mandela, se a gente não aplica na nossa vida, é apenas uma frase. E fica só uma pergunta para a Flor de Lis. se as pessoas que são ensinadas a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar, aonde foi parar o amor ensinado por ela aos filhos, que deixaram fazer a atrocidade e a barbaridade, que segundo a polícia, com consentimento dela, fizeram o que fizeram com o pastor Anderson do Carmo? É só uma pergunta. Comentem aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live. Se gostou, crava o dedo no like, se inscreve e eu volto a qualquer momento com mais um vídeo aqui no YouTube. Tchau para vocês.